Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai continuar jogando Super Mario World. Esse é o terceiro vídeo, eu pretendo fazer pelo menos um 5, que eu acho que é onde vai terminar a série. E nossa, o volume tá muito alto, pera que eu vou ter que abaixar, devia ter visto isso antes. Bom, agora sim. Pra quem não sabe, eu também faço transmissão ao vivo na Twitch, então nesse momento eu tô ao vivo. Então eu recomendo todo mundo a se inscrever lá na Twitch também e a gente pode conversar e jogar junto algum jogo. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o final de Game of Thrones, não sobre a série em si, mas o que fazer agora que a série acabou, principalmente. Eu acho que tem muita coisa... Acho que tem muita gente que ficou órfão do fim da série, porque era uma das melhores séries dos últimos 10 anos, pelo menos. Então é foda, porque é um sentimento meio estranho de abandono quase, sabe? Tudo bem que o final de Game of Thrones não foi lá essas coisas, acho que deixou muito a desejar, mas eu queria conversar e pensar algumas das opções que a gente tem pra assistir agora, sabe? Eu acho que tem muita série boa que já lançou e que tem pouca gente assistindo, e tem umas séries muito boas que estão pra sair também, então eu queria falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu separei uma listinha que eu vou falar também. E se você concorda comigo, coloca a sua opinião nos comentários sobre qual série você acha que vai ser a próxima, o grande sucesso. Se você acha que eu esqueci alguma série, me avisa e... Bom, vamos lá. Primeiro... A primeira série que eu separei, eu separei duas séries que já lançaram. Acho que são duas séries que são muito boas, que merecem ser assistidas. E a primeira delas é o Westward. O Westward também é da HBO. Ela tá já na terceira temporada. E eu tô até atrasado nela, porque na real que eu assisti só a primeira, não assisti a segunda. E... Caramba! Igual da outra vez, eu quase morri aqui. Eu só assisti a primeira temporada e nossa, que temporada incrível. Eu achei a primeira temporada de Westward melhor que a primeira temporada de Game of Thrones, pra vocês terem uma noção. É realmente muito, muito boa mesmo. E vale a pena. Eu ainda tô pra assistir a segunda temporada, mas... É curioso que logo depois do fim de Game of Thrones, no mesmo dia, a HBO lançou um trailerzinho da terceira temporada de Westward. Como ela é produtora das duas, é meio que tipo... Tá vendo aqui? Tem essa série pra assistir. Pra quem não conhece nada sobre o Westward, ele mistura ficção científica com o faroeste, com o velho oeste, né? Então é bem interessante, é realmente uma série muito... Muito... Como é que se diz? É uma série que te pega de surpresa, muitas vezes. Assim, bem estilo Game of Thrones mesmo. Você não espera o que vai acontecer, às vezes você é bem surpreendido. Então acho que vale muito a pena assistir o Westward. Eu tô doido pra voltar a assistir agora que terminou Game of Thrones. Ai, caralho, esse fantasminho é muito chato. Uma dica, dá pra... Merda, 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 merda. E a segunda série que eu separei, que eu acho que é muito boa... Eu não vou falar que é no mesmo nível das anteriores, mas... Eu gosto bastante também, tô doido pra voltar a assistir, é a Mr. Robot. Mr. Robot já tá indo pra quarta temporada. Eu assisti a primeira e a segunda, então eu tô devendo uma temporada também de Mr. Robot. E é outra série sensacional. É uma série mais... Envolve um pouco de teoria da conspiração e sociedade hacker, principalmente. Ela é uma série muito boa quando se trata de... Muito boa não, mas ela é uma série legal quando se trata desse universo hacker, porque eles também não são muito exagerados. Lógico que existe alguns exageros. O segredo dessa fase, gente, é vir por aqui, viu? Lógico que existe alguns exageros na série, mas ela é uma série muito boa nesse sentido. Então tem a ver com... E é uma trama meio psicológica também. A gente tá realmente dentro da cabeça do personagem, que é o hacker, que é o personagem principal. E você vai acompanhando ele, tentando... Tentando... Eu não quero contar muito pra não dar spoiler, mas... Ele é meio que convidado pra essa sociedade que ele não concorda muito bem no começo pra um grupo. E aos poucos ele vai entendendo o seu papel dentro dela, que é muito maior do que ele esperava. É bem interessante. Acho que vale a pena dar uma olhada nela. E acho que... Ela, sem dúvida, não vai fazer um sucesso que um Game of Thrones faz, mas é uma excelente série também. Eu gosto, eu particularmente gosto bastante dela. E eu separei outras três séries que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Então pra lançar, que ainda não lançaram, mas que provavelmente... Nossa, Yoshi, coitado do Yoshi. O Yoshi só serve pra ser sacrificado. Essa fase aqui, ela é muito difícil. Essa partezinha, assim, ela é... É difícil você se controlar nessas rampas. Ela... Ai, caralho! Ela tem... Essa fase tem um negócio que, dependendo do tempo que você entra nos canos, muda a parte que você vai. Então tem uma combinação que é melhor. Eu não lembro tudo de cabeça, eu tô só indo. E... Na expectativa de ir pra um lugar melhor depois. Tá, das séries que não lançaram ainda, que eu separei, eu acho que a primeira é Loki. Loki é o personagem Loki dos filmes da Marvel, né? Que é o irmão do Thor. Que é aquele deus da enganação, da trapaça. E é um personagem que foi muito bem desenvolvido ao longo dos filmes, não só do Thor, mas dos filmes dos Vingadores. E a Disney agora tá entrando muito forte nesse negócio de ter seu próprio modelo de streaming. Porque hoje todas as empresas praticamente que são produtoras estão trazendo seus próprios negócios de streaming também. É o que aconteceu com a HBO. Então acho que a Disney quer vir, que é muito forte nisso. E pra isso ela precisa lançar um catálogo de séries e filmes muito bons. Então eles estão apostando muito em Loki, entre outras séries. Mas eu não vou entrar muito nas outras séries agora. E eu acho que Loki tem tudo pra ser a principal série sobre super-heróis. Ou pelo menos no universo de super-heróis. Porque, convenhamos, aquelas séries da Netflix de super-heróis, eu pelo menos acho bem ruins, bem ruins mesmo. Tanto o Arrow, quanto... É que o Arrow não tá na Netflix, mas... Demolidor é a melhorzinha e ainda assim eu não gostei muito. Mas Jessica Jones, tem outras que eu acho muito, muito ruins mesmo. Então eu acho que... Eu acho que Loki tem tudo pra ser essa primeira série no universo de super-heróis realmente muito boa mesmo. Ou pelo menos de super-herói como a gente conhece, assim, mais tradicional. Nesse mesmo formatinho que a gente já tá acostumado. Eu não sei como vai ser, eu não sei quais personagens eles vão querer trazer, mas eu tô com a expectativa bem alta pra série. Principalmente por ser Disney e por ser algo que eles estão começando agora. Eu acredito que eles vão investir bastante nisso. Mas outra série de super-heróis que eu acho que é muito interessante que eu separei foi Watchmen. Watchmen é... A série vai ser baseada no quadrinho do Alan Moore, que é tido como o melhor quadrinho de super-herói de todos os tempos. E... Pra quem não conhece muito bem, já tem um filme também sobre o Watchmen. O filme é criticado, às vezes. Eu particularmente gosto do filme. Mas o filme recebe muitas... Aqui, se eu não me engano, tem que ir por baixo, hein, gente. Tem que vir voar aqui, ó. Vim pra cá. E aí depois você vai pra lá. Pra passar nessa parte. Então você não passa. É, eu fui muito alto, mas não tem problema. Então... O filme do Watchmen foi muito criticado. Eu particularmente gostei do filme. Acho um bom filme. Não é incrível. É antigo. Já deve ter pelo menos uns 10 anos. É, eu fui no lugar certo. Tanto é que agora eu fui no castelo. E... O seriado eu acho que vai ser muito bom. Vai ser HBO também. Isso é outra coisa que me deixa mais confiante sobre a qualidade do seriado. Porque todo mundo sabe que quando se fala em HBO, se fala em uma qualidade muito alta de produção. Então acho que... É... Locke, não. Desculpa. O Watchmen tem tudo pra ser um puta seriado sensacional, sabe? Ai... Essas... Esse castelo é um dos castelos mais difíceis do jogo. E vocês devem estar percebendo que conforme eu tô avançando, tá sendo difícil conversar e jogar ao mesmo tempo. Eu bem que tô tentando fazer o meu melhor, mas tá foda. Então eu tô com muita vontade de assistir o Watchmen. Eu acho que das que eu separei o Watchmen é que eu tô com mais vontade. Não, mentira. Tem uma próxima que eu tô com mais vontade ainda de assistir. Mas o Watchmen, sem dúvida, vale a pena assistir. É também, pra quem não conhece, é também sobre um universo de super-herói. Mas é um universo bem mais... Bem mais... Não caótico, mas... Mais dark. No sentido de ser mais realista e de explorar mais um lado negro dos super-heróis. Um lado, assim, de... De que eles não são essas figuras tão boas e tão... E tão corretas que a gente gosta de pensar que é. Então é uma abordagem... Uhul! Então é uma abordagem muito interessante. É um seriado que vale, sem dúvida, a pena ver. E ele fica também entre... Ele tá entre os mais esperados meus. Por isso que eu coloquei na lista. O próximo seriado da lista é um dos que eu tô mais esperando. Todos aqui são um dos que eu tô mais esperando. Mas o próximo, realmente, é o que eu tô mais esperando de todos. Que é da Netflix, que é The Witcher. The Witcher vai ser, talvez, um dos primeiros seriados grandes que tem com relação com jogos. E sempre que a gente vai falar sobre mídias que envolvem jogos, mídias alternativas que envolvem jogos, a gente já pensa nos fracassos, né? Acho que no cinema é mais tradicional isso. Quase sempre sai um filme relacionado a algum jogo e é ruim. Recentemente saiu o filme do Pikachu e esse até é legalzinho, mas a maioria deles não são bons. Então, esperar... Então, existe muita expectativa em cima de The Witcher nesse sentido. Vai ser uma série sobre um jogo. Um jogo que fez muito sucesso. Principalmente o The Witcher 3. O The Witcher 1 e 2 não fizeram tanto sucesso assim. Eu joguei o The Witcher 1 completo. Eu gosto bastante da história do The Witcher 1. Acho um jogaço. Mas... E acredito que a série vai começar de lá também. Então, acho que é uma história muito boa do The Witcher 1. Acho que vale a pena ser contada. E eu tô muito ansioso pra sair The Witcher. The Witcher também, só pra dar uma contextualizadinha. Pra quem não conhece... Pra quem não conhece The Witcher, é sobre um... Ixi, eu acho que não vou contextualizar agora. Se não, eu vou me perder. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só chegar aqui. The Witcher é sobre um bruxo que ele... Que ele... O primeiro... O primeiro jogo, principalmente... A base desses bruxos é atacada. E ele tem que vingar o... Descobrir quem que fez o ataque. Porque roubaram itens muito preciosos deles. Então, é um... É bastante fantasia. Então, envolve muitas criaturas místicas. E tá dentro de um universo que o autor, que é polonês, criou. Então, é algo, assim, que envolve muito misticismo. Muita magia. Muitas criaturas. Muita mitologia. Só que é uma mitologia um pouco diferente. Do que a gente tá acostumado de ser tratada. E o mais interessante é que é um jogo muito adulto, assim. Não existe pudor. Tanto em termos de linguagem, como de violência. E até de profanidade. E... Se eles respeitarem isso, e não fizerem de forma gratuita. Tem tudo pra ser um... Um seriado muito... Visualmente muito impactante. Com um roteiro e com uma história muito boa. Então, eu acredito muito no potencial de The Witcher. Porque eu joguei o jogo. O primeiro jogo. Tenho mais de 40 horas no primeiro jogo. E eu acho que realmente tem muito potencial. É o que eu tô mais esperando. É uma produção da Netflix. Na Netflix, geralmente, dá pra dar uma torcidinha de nariz. Porque eles fazem muita coisa. Então, não é tudo que chega com a qualidade que a gente espera. Mas costumam ter seriados bons lá também. Eu acho que vai depender muito de qual... Qual linha de raciocínio eles querem entregar. Se é algo só pra preencher o catálogo deles. E ter alguma coisa pra falar assim. Ah, eu fiz um seriado de videogame. Pode ser que seja ruim. Mas se for algo que eles fazem com capricho. Tem tudo pra ser muito bom. E o último seriado que eu separei. Que ainda não lançou também. Esse eu acho... Hum... Caramba. Esse eu acho que... Tá todo mundo apostando que será o próximo grande sucesso. É... Senhor dos Anéis. Pra quem não sabe, a Amazon adquiriu os direitos pra fazer um seriado sobre o Senhor dos Anéis. E é de longe um dos maiores... Sai da frente, bicho. Pô, será que a gente vai me sacanear? Não. E assim, é de longe um dos maiores orçamentos que... Por episódio é pra seriado. E... Nem sempre... Nem sempre dinheiro é tudo. Mas a gente sabe que sem orçamento. Sem uma grana pra bancar esses seriados. Fica muito. Mas muito difícil eles conseguirem... Eles conseguiriam... Vim com uma qualidade que a gente espera. É... Eu vou falar um pouco mais sobre por que Game of Thrones é tão importante de olhar agora no finalzinho. Que eu tô com um tempo. Mas é por causa de Game of... Sacrifiquei o urso de novo. É por causa de Game of Thrones que todos esses seriados que vão ser lançados vão ser lançados da forma que a gente tá falando. Se não fosse Game of Thrones não existiria isso. E é muito por causa do orçamento gigantesco que foi separado pra Game of Thrones. Então acho que assim... Senhor dos Anéis tem tudo pra ser o próximo nesse sentido. Porque tem um maior orçamento. A Amazon tá entrando... Tá apostando muito alto em Senhor dos Anéis pra... Pra ser o próximo seriado deles. Que lança a plataforma deles. De novo, a Amazon tem a própria plataforma e... Eles ainda não tiveram... Eles ainda não explodiram igual a Netflix explodiu no mundo inteiro. A Amazon é forte nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil ela não é tão forte assim. Eu, por exemplo, assino a Amazon... É que o da Amazon chama Prime Video. Só pra não parecer que é outra coisa. Chama Prime Video da Amazon. Eu assisto ele e eu não gosto... Eu assino ele e não gosto tanto do catálogo. Acho que falta muita coisa boa lá. E Senhor dos Anéis tem tudo pra alavancar o negócio deles. E ser o próximo seriadão, sabe? E o orçamento, e a história, o universo. E Senhor dos Anéis tem isso muito forte ao seu lado. Primeiro que ele tem uma fanbase gigantesca. Eu acho que não existe nada em termos de fantasia maior do que Senhor dos Anéis. Todo mundo, quando pensa em fantasia medieval, pensa primeiro em Senhor dos Anéis. É um dos universos mais estruturados que existem. É um dos universos mais adorados que existem também. O que pode não ser bom também, né? Sempre que tem gente pra criticar. E não sei. É o que todo mundo tá apostando como o próximo grande seriado. O meu favorito, de novo, eu tô esperando muito o The Witcher. Mas vamos ver, né? Senhor dos Anéis, eu acho que vai entrar como favorito nessa briga aí pra substituir Game of Thrones. Mas acho que enquanto eu finalizo aqui esse castelo, se tudo der certo e eu não morrer nele. Por que eu acho que é tão importante a gente falar de Game of Thrones, mesmo que ele tenha acabado mal? Então, gente, eu vou entrar um pouquinho em spoiler aqui agora. E quem não quiser saber o que aconteceu em Game of Thrones, vou falar um pouquinho do final também. Eu acho que o final é bom. Por mais estranho que pareça, eu acho que o final foi satisfatório. Mas, assim, primeiro é preciso entender que não existia seriado antes de Game of Thrones, basicamente. Tudo que tinha era muito ruim. Game of Thrones realmente surpreendeu em termos de qualidade. Antes, antes não tinha nada parecido mesmo, mesmo, mesmo. Se você pegar a Batalha dos Bastardos, que é um dos episódios da sexta temporada, se eu não me engano, de Game of Thrones. A qualidade daquele episódio, a qualidade da luta, da cinematografia daquilo ali é incrível. Peraí que eu vou me concentrar aqui. Opa! Esse castelo é muito difícil. Tem que ir um pouquinho antes. Não, você morre. Pô, passei bem. Tô até bem. Mesmo conversando bastante, tô até bem nesse jogo. Bom, e o que acontece? Game of Thrones, ele é muito importante por causa disso. Porque, antes dele, ninguém fazia seriado da mesma forma. Ninguém gastava o mesmo dinheiro. E ninguém acreditava no sucesso do formato de seriados. Então, você tinha uns seriados pontualmente muito bons, só que eles não tinham o mesmo orçamento. Então, não era possível fazer coisas tão incríveis com relação a isso. E agora, entrando um pouco no final de Game of Thrones, eu acredito que, por causa de todo o... Todo o patamar que ele criou, acho que a expectativa foi tão alta que era quase que impossível atender as expectativas. É a quantidade de gente que criou teorias sobre os finais e que esperava que fosse a... Peraí, peraí, que eu vou passar, hein? Não vou morrer, hein? Falta 60 segundos. Não sei se vai dar tempo. Vou correr aqui, peraí. 60 segundos pra matar o chefe. Acho que dá tempo, hein? 50 segundos. Boa. Essa foi de graça. Acho que vai dar tempo, sim. Assim, vai mais uma, mais uma, mais uma, 30... Yes! Terminei. Só pra finalizar sobre Game of Thrones, é importante entender o seguinte. Game of Thrones mudou tudo. O final não foi tão bom. Eu sei, a gente esperava mais desenvolvimento dos personagens principais. As mortes foram meios decepcionantes. Mas é preciso entender que toda a jornada de Game of Thrones foi incrível do início ao fim. Eu acho que o fim foi muito bom também. Eu sei que não dava pra esperar muito que o Bran fosse o rei. Isso ficou meio apressado. Mas faz sentido na história. Só faltou desenvolvimento. E agora, os próximos seriados que vão vir, eu tenho certeza que vão ser incríveis também. Eu sei que o formato... Agora que eu fechei, eu queria só falar um pouquinho. Primeira coisa. Eu movi a câmera pra cima agora. Eu não sei se tá melhor. Eu acho que tá melhor um pouco. Porque antes eu acho que tava tampando muito. Eu espero que assim fique melhor de assistir o jogo. Eu pretendo terminar a série do Super Mario em mais dois videozinhos. Eu pretendo fazer vídeos mais curtos. Porque eu acho que o vídeo tá ficando muito longo. E de novo, se você gostou do vídeo. Se você acha que faz sentido. Se você gostou das coisas que eu falei. Dá um like. Deixa um like no vídeo. Comenta. Posta nos comentários o que você achou. Lembra que eu tô na Twitch também. Então me segue na Twitch. E é isso. Até a próxima. Eu pretendo tá lançando um videozinho por semana. E eu quero, no próximo vídeo, falar um pouco sobre quais jogos eu pretendo trazer. E por que desses jogos. Então eu vou conversar um pouco sobre o que eu gosto de jogar. E é justamente já pra ligar pro próximo vídeo. Entendeu? É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.